Vou me chatear, vou colar com as minhas histórias e enfim Fazer igual pra voltar Mas não tem direito de recobrar nada em dois E daí só tô vendo o outro E se desquise a lei, não tô me enganando Aqui é a hora, cada um só brilho de mim Não tô só querendo, mas o amor é de mim É feio pra outra história e ver se souber E sofre, bebe na balada Melhor do que sofrer em casa E sofre, não me bebe, e sofre, não me beija Aqui numa roupa dessas eu te esqueça E sofre, bebe na balada Melhor do que sofrer em casa E sofre, não me bebe, e sofre, não me beija Aqui numa roupa dessas eu te esqueça Se não for eu nunca tomei E sofre, não me beija Um abraço pro Xande e o produtor S39 Tá toda chateada porque olhou meus históricos e me viu Fazer um boca a boca Mas não tem direito de recobrar nada em dois E daí só tô vendo o outro Você me esqueça bem E então tô vendo o outro Aqui na hora Cada um sofre de um jeito Eu tô sofrendo, mas o amor é de amor E as peças, não me beija E sofre, bebe na balada Melhor do que sofre, bebe na casa E sofre, bebe na balada Melhor do que sofre, bebe na balada E sofre, bebe na balada Aqui numa roupa dessas eu te esqueça Aquilo enquanto a cabeça se eu te esqueça Se não for na vontade eu venho Você é uma volta pra cerveja Oh, caixão! Oh, quero aproveitar também e mandar um abraço